Oi gente! Viu que a Samsung lançou mais uma novidade? É o Galaxy M31, um novo smartphone que dá um show de desempenho e tem uma bateria super poderosa. No vídeo de hoje vou te mostrar os detalhes desse aparelho que acabou de chegar aqui no Brasil. Quer ver o que eu achei dele? Olha só! Esse aqui é o Samsung Galaxy M31. Ele tem um design bem fino e confortável, além de acabamento bem moderno. E pra deixar com a sua cara, você pode escolher uma cor que combina mais com o seu estilo. Preto, azul ou rosa. Adorei todas essas cores, gente! Ah, e o Galaxy M31 vem com um carregador, um cabo USB, um fone de ouvido, extrator de chip e um manual de usuário, tá? Já a tela dele é uma Super AMOLED de 6,4 polegadas com resolução Full HD+, que reproduz detalhes super vibrantes na hora que você quiser assistir filmes, jogar seus games favoritos ou pra realizar qualquer outra tarefa no dispositivo. Dá pra ver que detalhe não vai faltar, gente! Porque a tela do Galaxy M31 é de display infinito. Isso quer dizer que você tem mais espaço na parte frontal, só pra tela do aparelho. Legal, né? E vamos dar uma olhadinha nas câmeras dele? Olha que show de qualidade tem a câmera frontal dele, são 32 megapixels com foco dinâmico pra suavizar o fundo das fotos e destacar você em qualquer lugar que quiser tirar uma selfie. Na parte de trás, a opção não vai faltar, porque o Galaxy M31 tem um sistema com 4 lentes diferentes. A câmera principal tem 64 megapixels de resolução e é uma lente wide, que capta um ângulo de 81 graus, assim você consegue registrar mais informações nas composições que quiser fotografar. Mas se precisar de um ângulo maior ainda, esse aparelho vem com uma lente ultra-wide de 8 megapixels e 123 graus de angulação, pra nada ficar de fora das suas fotos. A terceira é uma lente de profundidade de 5 megapixels, aquela que desfoca o fundo das fotos. Por último, ainda tem uma lente macro também de 5 megapixels. Com essa lente, você consegue focar em objetos que estão super próximos do seu smartphone sem perder detalhes. Deu pra ver que o Galaxy M31 tem bastante opção pra quem gosta de fotografar, né? Mas vamos ver se ele também tem um bom desempenho na hora de rodar jogos e apps. O smartphone Galaxy M31 vem com um processador Octa-Core e uma memória RAM de 6 GB, então pode ter certeza que ele consegue rodar jogos com gráficos mais pesados e em alta velocidade, tá? E se você gosta de smartphones com muito espaço de armazenamento, pode ficar tranquilo, porque esse aparelho vem com uma memória interna de 128 GB de espaço. Dá pra guardar suas fotos, vídeos e instalar vários aplicativos e games sem medo, gente! Se precisar de um espacinho a mais, você pode aumentar a memória dele com um cartão microSD de até 512 GB, tá? E antes de te mostrar o grande diferencial do Galaxy M31, deixa um comentário e me diz qual parte de um smartphone é a mais importante pra você. É o design? A tela? O processador? A bateria? Ou as câmeras? Chegou a hora de ver o grande diferencial do Galaxy M31. Sabe o que é? É a bateria! Isso porque a bateria desse aparelho tem 6 mil miliamperes. Gente, é muita coisa! Só pra você ter uma ideia, isso significa que o Galaxy M31 consegue reproduzir 26 horas seguidas de vídeos ou 119 horas de áudio até que a bateria acabe. Com uma capacidade de carga assim, você pode passar muito tempo usando o seu aparelho sem que ele acabe do nada, enquanto você joga, assiste um filme ou enquanto usa suas redes sociais. É a bateria perfeita pra acompanhar o seu ritmo durante o dia a dia, sem falar que ela ainda vem com o recurso de carregamento rápido que carrega o smartphone rapidinho. Por último, vamos ver os recursos do Galaxy M31. Ele tem um leitor de impressão digital bem na parte de trás pra você desbloquear o smartphone e acessar aplicativos compatíveis de um jeito superprático. E ele também vem com a tecnologia de reconhecimento facial pra você acessar o dispositivo só com o seu rosto. Moderno, né? E olha só que legal! Ele vem com o Game Booster, que maximiza o desempenho do aparelho na hora de jogar, e o Frame Booster, que suaviza os gráficos e deixa os movimentos dos jogos mais realistas. E essas tecnologias também aprendem seus padrões de uso pra otimizar a bateria, a temperatura e a memória do aparelho, pra você sempre ter o melhor desempenho possível na hora de jogar seus games favoritos. E como o M31 vem com o sistema Android, você vai poder usar alguns aplicativos em modo noturno, um recurso que muda as cores pra deixar sua vista mais confortável e até economiza bateria. E eu já falei sobre isso em outro vídeo aqui no canal, tá? Teve gente comentando que ajudou bastante. Gostou do Samsung Galaxy M31? Além de ter uma ótima tela pra reproduzir imagens de qualidade, 5 câmeras pra todos os gostos e uma boa performance pra rodar apps e games, o Galaxy M31 tem uma bateria incrível. Ótima pra quem não pode ficar sem carga durante o dia a dia. Adorei! Gostou? Então comenta, deixa seu like e me acompanha sempre aqui!